O prefeito Alex Almeida recebeu o Lago Verde numa situação caótica. As ruas cheias de lixo, prédios públicos com energia cortada, mercado público abandonado. A saúde estava na UTI, escolas abandonadas e estradas intrafegáveis. Seu gentil, morador antigo de Lago Verde, lamenta as condições que o município foi deixado. Mas era Alex Almeida com esperança de mudança. O camarada recebeu uma prefeitura desse jeito, com esse pessoal todo mundo atrasado aí, todo mundo atrasado para receber o seu pouquinho que ganha, e não receberam. É desse jeito aí, eu não sei, eu não entendo bem como é que pode acontecer um negócio desse. Eu sei que o Lago Verde praticamente está no fundo do poço, está no fundo do poço mesmo lá. Negócio sério, viu? E o senhor tem esperança que agora vai melhorar? Rapaz, eu estou pensando que melhora, porque o pai do novo prefeito, ele já passou por aqui e não foi tão assim que nem esse outro não, viu? Eu estou com esperança que ele vai fazer, talvez melhor do que o pai dele. Seu gentil, como é que estava aqui, como é que está a situação do mercado? Aqui, quais são as condições de trabalho que vocês têm? As condições de trabalho aqui, no momento, não está tendo condição de trabalho. Aqui é desse jeito que você está vendo, está todo estourado. Pelo menos, eles fizeram uma reforma aqui, mas não foi avante, porque eles fizeram umas coisas e faltou outra. Até nessa realidade aí, porque o pessoal não tinha como vir mesmo, né? O Magaré, porque eles tinham água, mas não tinha como a água vir buscando, atravessava direto, está entendendo? Como ainda tem, que é o poço aí. Aí, sobre a energia, todos os meses eles cortavam, ligavam, cortavam de novo. E era assim, o Sérgio trabalhar aqui mesmo era meio pecado. Não tinha como o pessoal vir mesmo. Era assim, o Sérgio daqui. Agora o senhor espera que melhore as condições? Estou esperando que melhore, porque a gente vê que o homem tem outro jeito de trabalhar, o pai dele já passou, como eu estou dizendo, e é mais organizado. A professora Rosinha lamida as condições de lutar a educação e espera, justamente com os demais professores, receberem seus vencimentos atrasados, deixados pela velha gestão. E acredita que Alex Almeida vai resolver esse problema. É uma situação de calamidade mesmo, porque, como você já mencionou aí, a questão dos prédios estão todos com a energia cortada, um débito de quase 700 mil reais. Então, é comprometedor para o andamento da cidade, da circulação das pessoas, de chegar e ser bem atendido nesses locais, por conta desses entrados aí que a gente encontrou na gestão passada. Não só isso, não só isso, como as escolas sucateadas, destruídas, muitas delas em condições que não tem a menor condição de receber alunos, receber visitas. Então, ele já fez, a equipe já está andando nessas escolas, a secretária já recebeu e viu que tem que fazer quase, quase todas, vão ter que ser reconstruídas. Professora Rosinha, e vocês, uma equipe de servidores de Lago Verde, estiveram, inclusive, em Bacabal, fazendo uma manifestação a respeito dos vencimentos atrasados. Como é que vocês receberam essa situação? De pontos de vencimentos atrasados, o que é que vocês estão realmente reivindicados naquele dia, né? E o que, qual o resultado de tudo aquilo? Olha, a gestão anterior deixou muito a desejar, com relação aos servidores, né? Há servidores aí com cinco proventos atrasados e outros quatro. É décimo terceiro, terço de férias, mês de novembro, mês de dezembro. E aí a gente se mobilizou e nós fomos para Bacabal, fomos para o banco, fomos lá no Ministério Público, fomos lá no fórum, fizemos nossas reivindicações. E estamos até hoje, né, sem receber. Houve alguns pagamentos de alguns servidores, né, na questão do mês de novembro, de 20 a 50 servidores que receberam seus proventos. Foi uma seleção, né, que o governo, o prefeito fez, restrita entre os deles, e receberam. Enquanto nós, a grande maioria, estamos até hoje sem receber os nossos proventos. É grande o número de pais e famílias em situações vexatórias por não receber os seus vencimentos. Francisco Araújo fala com ressentimento sobre as condições em que passa, denuncia atraso dos pagamentos e até do corte de energia elétrica nas repartições públicas. Uma situação muito crítica, muito triste mesmo, porque em relação aos funcionários que estão quase três meses sem receber, alguns estão passando fome por causa disso, entendeu? E a experiência da gente é com fé em Deus, é com o Alex vai resolver o mais rápido possível para pagar esse povo, para que esse povo volte a melhorar em casa, né, a situação que está. E a saúde, graças a Deus, já melhorou já um pouco, já tem médico no hospital, ele começou a tirar essas bagaçadas da rua aí, e os prédios públicos aí, como vocês estão vendo, mais de 600 mil reais de rombo na iluminação pública, dos prédios públicos aí. Mas, com fé em Deus, vai se resolver, porque o Alex, ele veio aproveitando e está cumprindo já, né? Já começou a trabalhar, e a gente espera que continue assim, né? Quem mora na zona rural, também não está satisfeito. Seu Edgar Marinho lamenta as condições das estradas vicinais, e principalmente da saúde de Lago Verde, deixada pela velha gestão. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, vocês estão vendo, estão bem, né, e todos que moram aqui sabem, mais do que eu, eu moro distante, né, mas do jeito que está indo as coisas, né, e o que ficou, né, para ajeitar, vai custar. As estradas, se dá um sereno, você não pode andar, com medo de cair, escorregar, quebrar uma perna, né, hospital, né, se adoece uma pessoa, para você levar para Bacabal, né, e aí o que a gente vai fazer numa coisa dessa? O senhor tem esperança agora que o Alex Almeida resuma essa situação? Rapaz, a gente tem esperança, né, porque a gente botou ele no, no poder, né, para ele fazer o que a gente merece, né? Crestes abandonadas, ginásios de esportes destruídos, espaços de convivências sociais esquecidos. Se o Antônio Apolinário, já cansado, de tanto descaso, espera em Deus que Alex Almeida tome uma atitude e tire Lago Verde do buraco. Para mim é uma tristeza, né, uma pessoa, um redante no lugar e deixar tudo assim, abandonado, como eu estava, sem hospital, sem nada, é uma das coisas que é uma tristeza, para a gente, né? E o senhor espera que agora que o Alex Almeida a vida vá melhorar em Lago Verde? O que a gente espera é isso, né? Porque a esperança da gente no lugar que a gente mora, na verdade, é... a gente tem que esperar uma melhora, né? Agora com o Alex Almeida deve melhorar. Com certeza. Com certeza. é uma pessoa que a gente nunca foi, como eu disse, nunca foi assim, uma autoridade no lugar para morrer não, agora pode, ele tem tudo para melhorar a situação do lugar, né? Porque se continuar do jeito que está, um atraso, uma coisa muito, muito ruim para a pessoa, né? E aqui, nesse prédio que nós estamos aqui, que é a creche, né? Para as crianças estudadas, ela estava abandonada, não funciona nada, os filhos de idosos também, né? Uma temporada que não funciona nada. Aí, durante esses quatro anos do... do doutor Francisco, aí, calamidade mesmo, em tudo.